Vem sem mimimi que o bonde quer causar Se entrar na base, poseta, vai ter que dar Matéria aqui pra Zadon, ela pode ser de tesão A navinha aqui do bonde, vaca, poseta, missão O menor aqui do bonde, que só cuma no balão Chama essa vida de filha da puta, quando vencer ela não dá tesão Chama essa vida de filha da puta, quando vencer ela não dá tesão Botanque, 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 botanque. Vem sempre me vi que o balde quer causar Se entrar na base impusenta vai ter que dar Matéria que em casa dorme, ela pode ser de tesão A navinha aqui do palde vai cabuzer do cristão O menor aqui do palde que só fuma no balão Chama essa vira de filha da puta, quanto vem se ela não dá o tesão Chama essa vira de filha da puta, quanto vem se ela não dá o tesão Caralho, ela tá com o pisão 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 Caralho, ela tá com o pisão